Oi, Catitos! Oi, Catitos! Gente, hoje a gente veio aqui para as alturas. Olha só essa paisagem. Olha isso aqui. E a gente vai filmar tudo para vocês. Então acompanhe. Deixa o like. Deixa o like. Comenta. Lohana, nem deu um real de cabimento. E compartilha. E é isso. Vou mostrar tudo para vocês. Deixa o like e comenta. Para fazer o quê? Deixa o like e comenta. E compartilha. Olha só a paisagem. Eita, acho que o bicho acabou de acabar. E é isso. Vai, Catito. Gente, olha aqui tudo. Gente, eu já pedi um refrigerante porque eu sou agoniado. A gente pediu refrigerante e pediu algumas coisas também. Depois a gente vai mostrar a área da piscina lá. E a gente vai gravar tudo para vocês. Lá no Instagram e lá no TikTok também. E lá no... No Quai. No Quai. E em todo caso. Nós vamos gravar e vamos colocar um pouco de tudo, né? Né, Vitor? É. Gente, agora os Catitos vão ali nas pedras para ver como é que é. Vamos lá nas pedras. Olha essa pedra que linda. Tem mais. Não, nós... Oxi. Ah, meu Deus do céu. Eu pensei que tinha um caminho aqui. Tinha. Quando era... Olha isso, Pedro. Ah, eu vou subir. Não suba, não. Não suba, não. Vou mostrar. Olha, gente. Que babado. Tem piscina ali, ó. Não, Vitor. Desce, Lohan. Desce. Eu tenho fobia. Não é nem de mim cair. É de vocês. Desce, desce, desce. Deus me livre. Deus me defenderá. Vamos lá nas piscinas ver. Vamos ver as piscinas. Só que não pode tomar banho. Só ver. E Vitor. Vem aqui. Vitor está com medo de passar nesse matinho. Que Catito Medros é aí? Só aí. Já passou no mato? Olha aí o degrau. Eita, Vitor, danado. Ali. As piscinas estão chegando nas piscinas. Só que, infelizmente, os Catito não vão poder tomar banho porque está fechado. A Dona já deixou vir para cá, mas não vai deixar tomar banho porque está fechado. Não pode tomar banho. Mas olha aí, ó. Eu acho que eu entrei pelo lugar errado. Espera aí. Ali as piscinas. Aqui as piscinas. Aqui é de criança. Lá de adulto. Mas a gente vai gravar lá depois. Bora subir. Olha o ferro aqui, Vitor. Cuidado no canto. Vem. Mas aqui é tudo muito bonito. É Brasil. Chegou a comida que eu vi, Vitor, estava tirando meu juízo. Chegou já, Vitor e Lohana. Sem ração. Chegou. Vamos ver. Está uma delícia. Está quente, Vitor. O que é isso? Está quente. O que é isso? Molho. Está quente, quente. Ai, vocês querem falar que está uma delícia também. Está muito quente. Olha a cara de desconfiado de quem simplesmente quebrou a tigela. Aí eu disse, Lohana, tu vai quebrar essa tigela. Mas ela com ela na mão. Lohana, solta essa tigela. Ela sempre me derrubou e quebrou. E tu tem o que a dizer? Foi eu que quebrei a tigela. Aí tu vai dizer a quem? Eu não quebrei a tigela, não. Mas você disse que ia dizer a mãe dela, só porque ela quebrou. Eu vou dizer a mãe dela. Por quê? Eu disse. E tu é fofoqueira, sim? Aham. E se fosse tu que tivesse quebrado? Sim, se fosse tu que tivesse quebrado. Eu não fui. Mas se fosse você? Eu não quebrei. Mas se fosse você. Se fosse você, podia dizer a Edna que você quebrou a tigela? Não. Não quero. Sim, aí Lohana, que ela quebrou, tem que dizer. Sim. A mãe dela. E se fosse tu, eu ia dizer a tua mãe? Eu vou dizer a mãe dela. Não, então quem vai dizer primeiro sou eu. Só pra você não ter o gostinho de dizer. Não, é eu. Lohana ali, fingindo bem pleníssima, depois de quebrar a tigela, toda desconfiada. Pode ficar normal, Lohana? Essa é uma tigela. Gente, chegou mais outra remessa. Agora o menino, não sei.